Olá, tudo bem? Uma das mais básicas necessidades do ser humano é a busca de significado e sentido para a vida. As perguntas básicas que expressam essa busca de significado são Por que nasci? Para onde vou? Por que estou aqui? Na verdade, todos buscam sentido e significado para a vida. Entretanto, este sentido e significado só pode ser encontrado em Deus. Santo Agostinho afirmou, há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Nicolai foi criado como um ateu fiel ao regime comunista. Ele tinha quatro doutorados, publicou mais de cem artigos e tinha cerca de trinta patentes de invenções. Ainda assim, estava vazio e em busca de Deus. Até que um dia ele ouviu o evangelho e sua vida foi radicalmente transformada. Sua vida mudou miraculosamente e ele tornou-se o líder do evangelismo exclusivo da antiga União Soviética. Sua vida passou a ter sentido e significado. Leia a Bíblia e faça ela suja. Pastor Lúcio Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Feio, Jair de Esperança.